Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com o Governo Agora. O auxílio emergencial de 600 reais beneficiou mais de 126 milhões de brasileiros e retirou 5 milhões e meio de pessoas da pobreza. Com foco no enfrentamento à pandemia, o governo do presidente Jair Bolsonaro completa 600 dias neste domingo. De março para cá, todos os esforços do governo têm sido concentrados na diminuição dos impactos da pandemia, tanto para as empresas quanto para a população. Foram mais de 400 bilhões de reais disponibilizados para ações de combate à pandemia. Dinheiro que vem sendo usado, por exemplo, para socorrer estados e municípios, garantir a manutenção dos empregos e a sobrevivência das empresas, além do pagamento do auxílio emergencial a mais de 66 milhões de brasileiros. Também foram destravados recursos do FGTS e tomadas medidas de proteção a povos e comunidades tradicionais, como indígenas e ribeirinhos. Fora isso, os investimentos do país em áreas como infraestrutura não pararam. Para este semestre, estão previstos 4 bilhões e meio de reais para o setor. Antes da crise, a reforma da Previdência já havia sido aprovada com previsão de economia de quase 900 bilhões de reais em 10 anos. Os próximos desafios são a aprovação das reformas tributária e administrativa, que devem ajudar o governo a colocar a economia novamente nos trilhos. Selma Dias para o Governo Agora. Até agora, o Ministério da Saúde entregou mais de 241 milhões de equipamentos de proteção individual para garantir a proteção dos profissionais de saúde em todo o país. 12 mil leitos de UTI foram habilitados, o que representa quase 100% da demanda. E a população indígena vai contar com internet para agilizar os atendimentos das comunidades. 438 pontos de internet serão instalados nos distritos sanitários especiais indígenas a partir de setembro. O Ministério da Saúde anunciou a medida durante a atualização das entregas de equipamentos e medicamentos contra a pandemia do coronavírus. Inicialmente, serão disponibilizados 438 pontos de internet com velocidade de 10 mega. E o objetivo do projeto é facilitar a comunicação com as comunidades de difícil acesso, visando trazer agilidade no atendimento à saúde indígena. Até agora, o Ministério da Saúde entregou aos estados mais de 10 mil ventiladores pulmonares cerca de 12 mil leitos de UTI exclusivos para tratamento da doença, com investimentos de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Cerca de 1.300 centros de atendimento credenciados, além de 360 centros comunitários. É nesses locais onde se faz a triagem precoce da doença. 72 bilhões e meio foram repassados diretamente aos estados e municípios, sendo quase 20 bilhões voltados exclusivamente ao combate à Covid-19. Foram realizados mais de 13 milhões e 700 mil testes de diagnóstico para Covid-19 e distribuídos aos profissionais de saúde mais de 240 milhões de itens de proteção individual, como luvas, máscaras e álcool. Sobre a disponibilização da vacina aqui no Brasil, a previsão é de que em janeiro de 2021 a população começará a ser imunizada. Nós aguardamos agora a assinatura do contrato entre Fiocruz e AstraZeneca, que deve ocorrer na primeira semana de setembro. O valor relacionado a essa medida provisória já se encontra disponível para Fiocruz. Ele inclui, então, aproximadamente, um pouco mais de 100 milhões de doses e a transferência tecnológica. E se espera que o insumo comece a ser entregue a partir de dezembro. E uma vez entregue a partir de dezembro, ele seja processado e chegue à população no mês de janeiro. Esperamos aí também que a partir de abril de 2021, ano que vem, a Fiocruz já tenha capacidade de produção interna da vacina. O governo agora fica por aqui. Você confere essas e outras notícias seguindo nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho